É o item de número 6, que trata de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata dos conselhos de consumidores de energia elétrica de forma a estabelecer os procedimentos para os casos de agrupamento de áreas de concessão. O diretor relator é o Tiago de Barros Corrêa. A Lei nº 8.631, em seu artigo 13, determina que as concessionárias de serviço público da distribuição de energia elétrica devem criar um conselho de consumidores de caráter consultivo para atuação em sua respectiva área de concessão, formado por igual número de representantes das principais classes de consumo. A NEO regulamenta as condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos conselhos de consumidores, conforme a Resolução Normativa 451 de 2011, que atualizou e reformou as disposições anteriormente estabelecidas na Resolução 138 de 2000. A Resolução Normativa 451 de 2011 foi atualizada pela Resolução Normativa 715 de 2016, mas não foram definidos os procedimentos para a Constituição dos Conselhos nos casos de agrupamento de áreas de concessão. O artigo 4ºB da Lei nº 9.074, com redação dada pela Lei nº 12.839, estabelece que as concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitos a controle societário comum podem solicitar o reagrupamento das respectivas áreas de concessão com a unificação do termo contratual, desde que, quando reunidas, atendam a critérios de racionalidade operacional e econômica. O artigo 8º do Decreto 8.461 estabelece que os critérios para o reagrupamento das áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum nos termos do artigo 4ºB, inclusive o tratamento tarifário da nova área de concessão, serão definidos pela ANEL. A resolução normativa 716, resultado da audiência pública 77, fixou os critérios de reagrupamento das áreas de concessão e o tratamento tarifário da nova área. Fundamentada nos dispositivos supracitados, a ANEL publicou a resolução autorizativa 6.318, agrupando 5 áreas de concessão do Grupo Energiza, e a resolução autorizativa nº 6.723, agrupando também 5 áreas do Grupo CPFL Energia. Os processos de agrupamento realizados expuseram a necessidade de se estabelecer as regras para a reconstituição dos conselhos de consumidores de energia elétrica, de forma a cumprir a determinação legal de que seja constituído um único conselho para representar os consumidores da nova área geográfica do contrato. Por meio da nota técnica 124, de dezembro de 2017, a Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, e a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, elaboraram proposta para aprimoramento da Resolução Normativa 451. Na sessão de sorteio público ordinário de nº 50, realizada em 18 de setembro, foi sorteado o diretor-relador do processo. E por meio da nota técnica 128, a SMA e a SRD propuseram alteração do parágrafo 8º, artigo 1º, da proposta inicial, para tratar os casos em que a recomposição dos conselhos de consumidores não for concluída no prazo regulamentar. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, é uma proposta de audiência pública. E, conforme relatado, a legislação prevê a existência de um único conselho de consumidores em cada área de concessão. E, assim, havendo agrupamento de áreas de concessões contínuas ou não, deverá ser constituído um novo conselho de consumidores para representar as principais classes de consumo junto à nova concessionária, sendo os demais conselhos pré-existentes extintos. Assim, a princípio avaliou-se que a reconstituição dos conselhos não deveria ser objeto de regulamentação, pois, tão logo que fosse autorizado o agrupamento dos próprios conselhos de consumidores existentes na área de objeto da incorporação, entrariam em entendimento para definir um novo conselho de consumidores que atuará na nova área de concessão, sem necessidade da intervenção do ANEL. Entretanto, nos processos de agrupamentos autorizados pela ANEL, em 2017, verificou-se que, diante da ausência de regras no regulamento vigente e disciplinado na forma de recomposição, não houve consenso entre os conselhos afetados para a formação dos novos conselheiros e que poderá se repetir em futuros agrupamentos. A alternativa escolhida pela área técnica para discussão e audiência pública, após análise de impacto regulatório, é composta pelo seguinte procedimento. Então, primeiro, em relação à forma da constituição do novo conselho, em até 60 dias da data aprovada para início do agrupamento, deverá ser realizado um processo eleitoral para escudos conselheiros. Na sequência, deverá ser dada ampla divulgação aos conselheiros eleitos. As regras do processo eleitoral poderão descandidatar às vagas do novo conselho, os conselheiros titulares e suplentes dos conselhos das concessionárias agrupadas, exclusivamente para as classes que já representam. Terão direito a voto todos os conselheiros titulares e suplentes dos conselhos das concessionárias agrupadas. E os novos conselheiros titulares e suplentes de cada classe serão, respectivamente, o primeiro e o segundo candidato mais votados, sendo que, em caso de empate, deverão ser utilizados sucessivamente os seguintes critérios. Maior tempo como conselheiro e representação do conselho com maior número de unidades consumidoras naquela classe. A reunião do processo eleitoral deverá contar com o quoro mínimo de três quintos dos conselhos titulares e suplentes dos conselhos das concessionárias agrupadas, que devem ser convocados com pelo menos dez dias de antecedência da realização da referida reunião. E o novo conselho deve iniciar as atividades imediatamente, logo após realizada a ampla divulgação dos conselhos eleitos, tendo como duração do mandato o tempo remanescente do mandato do conselho antecessor. O novo conselho deverá aprovar o regimento interno e eleger o presidente e o vice-presidente entre os conselhos titulares, encaminhando a ANEL em até 30 dias da realização da divulgação dos conselhos eleitos, a data da reunião do processo eleitoral e a comprovação dessa divulgação. As informações para os conselheiros titulares e suplentes e o novo plano de atividades e metas. No caso de que a construção dos conselhos não for concluída no prazo de 60 dias, a ANEL realizará sorteio público para definir os conselheiros das vagas não preenchidas, considerando os conselheiros que já representam as respectivas classes e a representatividade mínima, sempre que possível, de todos os conselhos das concessionárias agrupadas. De acordo com as áreas técnicas, o procedimento se justifica pela celeridade e pelo fato de que o mandato será apenas para complementar o período do conselho antecessor. Pondera-se ainda que todos os conselheiros foram indicados por entidade representativa e já passaram pelo clivo do conselho, dada a sua devida divulgação. Assim, alternativamente, a exposta nota técnica 124, de que seja realizada uma audiência pública para dar publicidade à sociedade dos novos conselheiros, entendo o suficiente que qualquer procedimento de ampla divulgação possa ser utilizado para tal. Assim, avalia-se não ser necessária a definição de um conselho em caráter temporário, visto que a recomposição do novo conselho deverá ocorrer no prazo de 60 dias. Outro aspecto relevante a ser observado quando o agrupamento da área de concessão refere-se ao repasso dos recursos financeiros destinados aos conselhos. Nesse caso, permanece a regra já utilizada, a qual considera no cálculo o número de unidades consumidoras atendidas, o número de municípios atendidos por distribuidora, e a área total da concessão, obedecendo ao limite de repasso equivalente a 10% da tabela B, da parcela B da receita da respectiva distribuidora. O valor do recurso disponível para a nova concessão será informado pela ANEL e deverá ser utilizado para a elaboração do plano anual de atividades e metas. O arranjamento deverá ser enviado à agência em até 30 dias, contados a partir da posse dos novos conselheiros. A proposta resultante do processo de discussão junto à sociedade deverá ser aplicada também para os casos de agrupamentos que foram autorizados pela diretoria coligiada a partir do ano de 2017. Nesses casos, os conselhos em questão terão prazo de 60 dias, contados a partir da data de publicação do regulamento, que definirá os procedimentos para recomposição. Pelo exposto, conclui-se com a abertura da primeira fase da audiência pública via intercâmbio documental. por 30 dias, de 25 de janeiro a 23 de fevereiro de 2018, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da Resolução Normativa 451 de 2011, exclusivamente visando a inclusão dos procedimentos a serem adotados pelo Conselho de Consumidores em caso de agrupamento da área de concessão, bem como para as notas técnicas nº 124 e 128 da SMSRD e para o formulário de análise de impacto regulatório, conforme outros anexos. E uma segunda fase da audiência pública via intercâmbio documental por 15 dias, de 24 de fevereiro a 10 de março de 2018, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira fase da audiência pública. Então, com apoio nessa fundamentação, e considerando que consta o processo 48.500.006.02.2014, dígitos de 66, voto por instalar a audiência pública para o intercâmbio documental entre 25 de janeiro e 23 de fevereiro de 2018, a fim de colher subsídios e contribuições visando o aprimoramento da proposta apresentada na minuta em anexo, que é a alteração da resolução normativa 451 de 2011, e entre 24 de fevereiro e 10 de março, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira fase da audiência pública, que é o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental entre os dias 25 de janeiro e 23 de fevereiro de 2018, a fim de colher sugestões e contribuições visando o aprimoramento da proposta apresentada na minuta anexo, que altera a resolução normativa 451 de 2011, e a segunda fase da audiência entre os dias 24 de fevereiro e 10 de março de 2018, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira fase da audiência pública. Obrigado. Obrigado.